Presidente, apenas um esclarecimento. Por favor, ministro. É que, nesse caso, como o Albi ter dito, deixar consignado que eu sou contra o Corinthians vender o Memphis para pagar essa dívida. Só para tranquilizar o coração de você. Não há dívida. Ah, não há dívida. Então, mais uma razão para não vender. Haverá um Pix da Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel. Que vai salvar o Corinthians. Não, haverá um Pix, uma conta Pix na Caixa Econômica Federal, diretamente aberta para o pagamento da Pix. E todos os corinthianos pagarão e vai sobrar dinheiro. E Memphis vai continuar. Memphis vai. Memphis, Depay. Que bom. Então, eu não vou mais te dar as camisas que eu prometi. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do eminente ministro São Paulino, no relator, ministro Cristiano.